E aí pessoal, tudo bem? Espero que estejam fazendo aí as receitas em casa e que estejam curtindo bastante com a família. Hoje eu vou passar pra vocês uma receitinha muito fácil de se fazer e é o nosso famoso yakisoba. Vamos cozinhar juntos. Tô usando aqui o sake seco, um molho do yakisoba, óleo de gergelim, acelga, pimentão vermelho, abobrinha, cenoura, um brócolis, repolho roxo, uma lula fresquinha, camarãozinho também fresquinho, um shiitake, um macarrão do yakisoba. Eu gosto muito desse retinho aqui. Eu dividi a abobrinha na metade pra duas pessoas que eu vou fazer, mesmo com a cenoura, uns cortes, eu gosto, grandes pra ficar bem saboroso no prato. Pimentão em quadradinhos, o repolho roxo na metade e fatia umas seis folhinhas de acelga. O brócolis, eu só cortei aqui os talinhos. O shiitake, vou cortar aqui o talo e vou cortar ele também em fatias. Já em água fervente, eu vou acrescentar no mais ou menos 100 gramas de macarrão por pessoa. E aí vamos começar aqui o preparo dele. Primeira coisa, eu vou acrescentar aqui uma quantidade generosa de óleo de gergelim. Vou acrescentar aqui a lula, vou acrescentar o camarão. Eu gosto muito do óleo de gergelim, então eu coloco mais um pouquinho aqui. E aí eu vou colocando aqui os legumes com um pouco do nosso saquezinho. E já dá um outro perfume também. O brócolis, repolho roxo. E aí vou acrescentar aqui o nosso molho do yakisoba. Lembrando que o camarão e a lula também é um processo bem rápido de cozimento. Eu gosto bem al dente, mas aqui o álcool dele evapora, então fica muito gostoso. Vou acrescentar aqui o nosso shiitake. O macarrão aqui, já vou dar um choque térmico nele. E vou já jogá-lo na frigideira. Vou misturar aqui o macarrão junto com todos os ingredientes. E vamos servir. Eu gosto muito de comer em bolso. Mas estou dando uma outra opção aqui no prato também, fundo aqui. Espero que façam em casa e que gostem muito. Tchau. Tchau.